E aí, queridos e queridas, eu sou o Mocha Estalatória e, gente, no vídeo de hoje eu estou aqui pra comemorar os 3 anos de canal. Sim, gente, já se passaram 3 anos desde que eu publiquei o meu primeiro vídeo no canal. Então, hoje eu vou estar aqui assistindo os primeiros vídeos, a gente vai ver como que eu era antes, o que que eu falava no meu canal antes de falar tanta besteira. E eu publiquei meu primeiro vídeo, gente, dia 5 de novembro de 2015. E, tipo, é muito louco como o tempo passa rápido, né? E eu tenho, tipo, quase 300 vídeos no meu canal e mais de 200 mil inscritos. Eu imaginaria naquela época? Queria, né? Mas não sabia que ia conseguir chegar tão longe, né? Mas, enfim, não sei se eu estou preparada, acho que eu não estou preparada pra assistir meu primeiro vídeo, gente. Meu primeiro vídeo não está mais no meu canal. Eu coloquei ele no meu canal de vlog, que eu nem uso, na verdade. Tem, sei lá, uns 3, 4 vídeos nele, não sei direito. E se você quiser assistir ele, né, na íntegra aí, sei lá, se você quiser assistir em qualquer momento, eu vou deixar o card aí pra vocês verem depois. Não estou preparado, gente. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro vídeo do canal Moacir Sabatório, 5 de novembro de 2015. Está aqui no meu canal de vlog, que eu coloquei aqui no meu canal de vlog em 4 de outubro de 2016. Vamos dar play, gente? Vamos lá. Play. E aí, queridos e queridas? Eu sou Moacir Sabatório. E vocês devem, né, estar se perguntando, gente, que canal que é esse, Moacir? Que vídeo que é esse? Pausa. Olha a minha sobrancelha. Gente, agora, olha a minha sobrancelha agora. Isso é uma sobrancelha, meu amor. Olha isso. A minha sobrancelha está linda, perfeita. Agora, voltando. Gente, olha, eu não fazia sobrancelha, entendeu? Eu ainda usava alargador. Eu ainda tinha, tipo... Eu ainda morava com a minha mãe, com a minha família. E era uma bagunça, gente. Era uma zona. Vamos continuar aqui. E, nossa, e lá, eu era estranha. Marcella falou que eu parecia uma coruja. Não sei. Bom, gente, esse canal aqui se chama Moacir Vlog. E nesse canal eu vou estar postando pra vocês vlogs. Quando eu for pra algum evento. Quando eu for sair pra algum lugar. Sei lá, fazer alguma viagem. Eu vou vlog... Não vloguei porra nenhuma. Foi só fogo no meu rabo de ter esse canal, entendeu? E eu não vloguei nada. Eu sou louca. Vou vlogar e vou trazer pra cá. Não vai ter dia certo na semana, tá bom? Porque eu... Minha vida é muito parada, tá? Tá bom. Vamos começar agora pro vídeo mesmo, gente. Ó, vai começar agora o meu primeiro vídeo do canal. Eu não tô preparada de verdade, gente. Eu não tô preparada. Será que vocês estão preparados, gente? Esse vídeo tá uma merda, entendeu? Você realiza porque tá uma merda de verdade. O áudio tá atrasado. Eu não consegui colocar as redes sociais bonitinho. Tava muito feio. Falei nada com nada. Só falei, oi, eu sou uma assim e tal. Esse é meu canal. E é isso. Mas deu certo, né? O canal cresceu, então tá de boa. Ó lá. Olha o tamanho do meu piercing. Eu ainda tinha um iPhone 4S. Minhas tatuagens estavam apagadas. Ó lá. Gente, olha a campeada aqui que eu tô fazendo. Tá fazendo aqui uma geladeira. Aqui atrás tem um espelho. Aqui tá... Eu ainda usava aparelho, gente. Eu tinha o dentão de cavalo. E é isso que eu vou gravar. Vou tentar, na verdade. Foca no piercing, gente. Foca no piercing que eu tinha. Olha como eu era emo, gótica, vampira e roqueira. Nossa, gente. Ainda bem que eu tenho que passar, porque eu tô linda. Hoje eu tô perfeita, de verdade. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o gravador. Nossa, eu tava muito feia. Desculpa, eu já tava sepando um pouco a perna. Oi, gente. Bom, esse vai ser o vídeo de apresentação do meu canal. Bom, eu não tenho iluminação apropriada ainda. Vocês tão sentindo esse negócio no áudio? Gente, eu não consigo assistir esse vídeo, de verdade. Eu só usei uma lâmpada na minha cara. A câmera que era da minha tia, que eu usei por muito tempo. E eu gravei meu áudio com o iPhone que eu tinha, né? E eu não consegui sincronizar direito, então ficou uma merda. Mas vamos continuar assistindo. Pra vocês verem que eu não vou falar nada com nada. Tô gravando uma lâmpada ligada na minha cara. Eu tô gravando com o meu celular, meu áudio. Pra ficar melhor pra vocês no cara. Porque não ficou uma merda. A câmera de toque nem é tão boa. Então, se eu for continuar mesmo o canal, mais pra frente, eu pretendo melhorar tudo isso. Então, é tudo. Você vai melhorar tudo isso, entendeu? Porque você vai ser rica, linda e uma puta popular. Militão, vamos lá. Tudo com a série, depois vai melhorar. Eu sou Moacir, tenho 16 anos, moro em São Paulo. Tem 16 anos aí, meu Deus, eu já vou fazer 20. Eu parei nos 16, gente. Eu parei nessa idade aí, ó. Se alguém me pergunta a minha idade, eu falo, ah, eu tenho 16. E no meu canal, eu pretendo fazer vídeos semanais. Eu acho que toda quarta-feira, mais ou menos, vai ser um vídeo. Eu pretendo passar pra vocês como eu sou. Como eu sou como pessoa, sabe? E pretendo passar pra vocês experiências. Pretendo interagir bastante com você. Vocês estão vendo? Como eu era tímida. Meu Deus. Parece que a moto passa aqui no quintal da minha casa, gente. Mas vocês estão vendo como eu era tímida no meu primeiro vídeo. Gente, hoje eu sou totalmente, tipo, porra louca. Eu não tô nem aí pra nada. Mas vamos continuar. Tipo, você falou que queria postar um vídeo por semana toda quarta-feira, meu amor. Hoje você posta um. Mas nessa época aí você postava dois, três. Enfim, você queria fazer o seu canal crescer e você fez. Ai, eu sou foda. Bom, eu também... No final eu vou deixar minhas redes sociais pra vocês, tipo, pra falarem comigo. Porque eu preciso da ajuda de vocês pra temas de vídeo. Porque eu sou uma pessoa um pouco lesada. Meu amor, você quer deixar suas redes sociais pra quem te adicionar? Se quem tá assistindo esse vídeo já te conhece no Facebook. Vocês sabem? Porque eu também não sei. Não sei. Você é louca. Você é louca e eu sou mais. Eu não sei, tipo, muitos temas de vídeo. Eu sei lá. Bom, gente, é isso. Eu tentei. Porque eu tô tentando fazer esse vídeo há muito tempo. Eu não tenho muita... Eu não consigo falar muito na frente de uma câmera. E eu acho que isso eu vou melhorar com o tempo também. Hoje eu consigo. Essa recantividade. De estar sozinho em um lugar com uma câmera e uma lâmpada na sua cara. Bom, meu amor, é isso que te traz dinheiro hoje. E hoje em dia você faz isso e ainda recebe. Olha que sonho de toda garota americana. E você conseguiu. Você conseguiu. 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 Vamos continuar. As redes sociais. Presta atenção que vai desaparecer o user do Snapchat. Fica vendo. Eu sei que o vídeo tá um pouco posta, mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorar. Você vai melhorar. Bom, é isso aí. As minhas redes sociais estão aqui na tela. Pra quem quiser me seguir. Todo mundo já te conhece. Eu sou legal. Olha lá. Sumiu. Sumiu. Olha lá. Prazer. É isso aí, gente. Tchau. Vocês viram, né, gente? O primeiro vídeo foi isso. Tipo, oi, meu nome é Moacir. Eu não sei falar nada com nada. Eu sou a Angônia. Eu acho que eu vou pirar e roqueira. E sou o biadinho. Entendeu? Ai, gente. Meu primeiro vídeo foi esse. Ai, como é bonitinha. Fala. Deu certo. Meu vídeo de 2015. Hoje, no final de 2018. Três aninhos de canal. E eu tô aqui. Muito famosa. Muito rica. Muito próspera. Graças a Deus. E com quase 300 vídeos upados no canal. Vamos assistir mais um, gente? Acho que só mais um. Vou entrar lá no meu canal, gente. Pra gente procurar alguma coisa. Gente, nós iremos assistir um dos meus primeiros vídeos que bombaram na época. Que é como ver os inscritos de qualquer canal em tempo real. Gente, esse vídeo, quando ele bombou, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Vocês não têm noção. Vamos assistir. Ó, pela thumb, nós vemos que eu tinha 352 inscritos. Oi, queridos e queridas. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um site muito legal. Não aguento. Me ajuda. Gente, eu não supero esse vídeo. Olha a raiz do meu cabelo. Não, primeiramente, olha essa cara, né? Meu Deus do céu, que feio. Gente, olha a raiz do meu cabelo. Eu usava progressiva e eu não tinha dinheiro pra retocar. Eu era muito pobrinha. E sei lá, olha a minha cara. Era muito estranha. O povo me detona nos comentários desse vídeo, gente. Falando que eu sou muito feia. Que eu sou uma gay feia. Mas, gente, eu sou bonita, ó. Sou perfeita. Aos olhos de Cristo. Vamos continuar. Eu vou mostrar pra vocês um site que ele mostra os seus inscritos. Vamos dizer assim, ao vivo. Tipo, atualizou. Mais uma pessoa se inscreveu no seu canal, ele já vai atualizar. Sem você precisar ficar atualizando a página. 28 de dezembro de 2015, gente. Que é muito mais prático do que você ficar ainda no painel do YouTube, ou pelo computador, ou pelo celular. Que é muito chato. Você tem que ficar atualizando toda hora pra poder saber quantos inscritos você tem no seu canal. Respira pra falar, hein? Respira, não é igual a Belzal. Vamos ver quantos inscritos ele tem. E eu vou mostrar pra vocês como adicionar... Ai, que chato! Quando o povo começou a comentar que esse vídeo tava chato, gente. Quase chorei. Mas hoje eu tô assistindo o que eu falo. Vídeo chato! Esse site, na tela de início do seu celular. No caso do iPhone. Pra você não precisar ficar digitando esse link toda vez que você quiser ver os seus inscritos. Então, se você quiser ver como faz essas coisas, Então, é só continuar assistindo o vídeo, galera. Dá ok! Quero ver. Tá, beleza. Daí ele vai carregar os seus inscritos. Gente, eu tinha 352 inscritos, mas eu gravava com amor. Eu sempre gravei com um amor que vocês não encontravam qualquer youtuber de 300 inscritos fazendo não, viu? Eu sempre tive a plena certeza de que eu ia ser famosa. Entendeu que eu ia ser rica. Não, eu não sou rica, na verdade. Sou próspera, né? Não falta nada. Mas ainda vou ser o Whindersson Nunes. Então, eu sempre tive a plena certeza de que eu ia conseguir. Entendeu? Então, você que tá começando aí, saiba que você vai conseguir. Fala assim, nossa, daqui a 3, 4 anos eu vou ter, sei lá, 1 milhão. Se passaram 3 anos, eu tenho quase 300 mil. Mas são 300 mil inscritos. Com os vídeos que eu gosto de gravar, com a minha vida que eu coloquei no YouTube. Então, eu sou muito contente com o que eu tenho hoje. Trabalhei duro pra conseguir. Então, saibam disso. Se você é youtuber, você vai conseguir. É só você não desistir e ficar postando toda semana. Uma hora, um vídeo seu bomba. O que você menos esperar. Quem diria que esse vídeo ia bombar? Quase 500 mil acessos. Então, gente, de verdade, militei agora e continuo com o canal de vocês. Não desistam. O que você vai fazer agora pra ele ir lá pra tela inicial? Você vai vir aqui embaixo. Ai, tá bom, Moacir. Você vai ensinar a colocar ali na tela inicial. Eu quero ver o final aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado você. Eu gravei o vídeo, eu estava com 352. Aí, na tela do meu notebook ali atrás, eu coloquei, né, o site pra ver. E não subiu nenhum, gente. Não subia, tipo, acho que subia 10 inscritos por dia. Quando subia um, eu fazia uma festa. Só faltava eu estourar champanhe. Eu gritava horrores, porque a minha mãe falava Mãe, mas não é inscrito, arrasei. E era uma festa. Eu ficava o dia inteiro olhando assim pra tela do computador pra ver se subia um número. Porque a hora que subisse, eu queria ver e eu queria comemorar. E aí, foi dando um gás, né, pra continuar. Vamos terminar de ver esse vídeo. Vocês, o link do site vai estar aqui na descrição. E se você quiser acompanhar comigo, meus inscritos, o link também vai estar na descrição. É isso aí, galera. Eu espero muito ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Você é feio demais, menino. Como você ficou bonito. Eu acho que esse foi o vídeo, né, meninas? Três anos de canal. Ano que vem, completamos quatro anos. E até completar quatro anos de canal, eu quero um milhão de inscritos, ok? Eu sou bonita. Eu mereço. E eu sou engraçada. A televisão não sabe o que está perdendo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com todos os seus amigos. Me siga em todas as minhas redes sociais. Estão todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Caralho. Hoje em dia eu sou bonita e famosa. Militei.